Agentes de segurança do exército e da polícia do Afeganistão montaram uma operação de segurança diante da tomada do distrito de Panjuan pelo Talibã. Nesta segunda-feira, o Talibã indicou que não planejava assumir o controle de nenhuma capital de província afegã pela força militar, mas continua a avançar na ocupação de mais partes do Afeganistão em meio à retirada das tropas estrangeiras da OTAN. A violência continua a crescer à medida que representantes do governo afegão e do Talibã tentam retomar as negociações em Doha e com data marcada para o fim da presença militar americana no Afeganistão no próximo dia 11 de setembro.